Flamengo vs Corinthians, vejam onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem, meu nome é Jeff Swett e vem comigo para este vídeo. É o seguinte, ó, valendo vaga na semifinal da Libertadores, em um prêmio de 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões e 300 mil reais, na contação atual, o segundo jogo acontece depois de uma vitória acachapante e dominante do Flamengo por 2x0 lá na Neoquímica Arena. Vale lembrar que o gol como visitante não é mais critério de desempate e em caso de igualdade a classificação será decidida nos pênaltis. E lembrando que o Corinthians someteu 5 gols nessa Libertadores, então é uma condição quase que impossível para o Corinthians. E eu acho que o Flamengo vai se classificar bem nessa partida. E vamos lá falar agora, ó, do Flamengo, o contexto geral do Mengão, ó, invicto a 8 jogos, o Flamengo vive seu melhor momento na temporada. As vitórias na capital paulista sobre Corinthians e São Paulo na última semana, ambas por 2x0, mostraram o equilíbrio do elenco. O time principal venceu com a autoridade e os alvinegros, enquanto o alternativo controlou a maior parte do duelo com os tricolores. O time 2 do Flamengo é tão bom como o time 1, só falta entrosamento. Então, em uma próxima partida, o Flamengo vai poder enfrentar o Corinthians com o time alternativo, porque tem jogadores de muita qualidade nesse time alternativo. Muito bom. Agora vamos falar do Corinthians agora, ó. O Corinthians, por sua vez, busca uma virada histórica para manter o sonho do bicampeonato da América. Vindo de um empate de 1x1 com o Havaí no último salve pelo Brasileirão, a equipe de Vitor Pereira terá formação diferente da utilizada no jogo de ida contra o Flamengo. Uma vez que Renato Augusto e o Willian estão recuperados de lesão. Então pode mandar a cavalaria inteira, que o Megão vai mandar a cavalaria também. O Megão vai ganhar esse jogo e vai ganhar bem. Olha só, a última vez que o Corinthians e o Flamengo se encontraram na Copa Libertadores foi em 2010, quando os cariocas eliminaram os paulistas nas oitavas de final. Na ocasião, cada equipe venceu uma partida, mas o rubro-negro levou a vaga por ter feito um gol fora de casa. E aqui, ó, o outro contexto geral. Antes dos times... Antes, os times já tinham se enfrentado na fase de grupo da Libertadores de 1991. No início do... No primeiro jogo, empate de 1x1 em Cuiabá. No segundo, vitória do Flamengo por 2x0 no Pacaembu. O Flamengo tem sorte lá no Pacaembu, hein? De menos naquele lance lá que aconteceu com o Rodinei, que o Rodinei fez aquele gol contra. Mas aquilo ali foi um momento atípico que o Flamengo vai ganhar. O Corinthians precisa torcer para o Flamengo fazer dois gols contra para poder ir pelo menos para os pênis. Então... Complicado, hein? Naquela, ó... Naquele... Naquela que ficou conhecida como a noite das garrafadas. A equipe, a partida, terminou aos 38 minutos do segundo tempo, quando a torcida corintiana começou a tirar objetos em campo. E vamos falar agora aonde vai ser realizado esse jogo. O jogo vai ser realizado no Baracanã, como todos sabem, às 21h30. E vai ser transmitido pelo SBT e pela Comemol TV. No SBT, quem vai narrar vai ser o Théo José. E os comentários vão ser de Mauro Betting, Emerson Sheik e Nadine Bastos na análise de arbitragem. Eu gosto da narração do Théo José. Acho bastante legal e tudo. Acho que ele é um narrador incrível, competente. Tem gente que critica, mas... Também não existe ninguém perfeito, mas eu acredito, sim, que é um narrador bastante interessante. Vamos agora falar aqui da equipe do Flamengo, porque é o que importa. Olha só, Flamengo de Dorival Júnior, a escalação provável. Dorival Júnior não faz mistério. O time do Flamengo, que vai a campo, é o mesmo que vem disputando os principais jogos desde a goleada por 7x1 sobre o Tolima em 6 de julho. No último sábado, nos 2x0 sobre o São Paulo, pôde poupar a maior parte da equipe principal. Depois de 20 minutos da etapa final, que Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol entraram para a véu ímpedo do adversário. Já inscrito na equipe, o volante chileno, Eric Pulgar, não será relacionado para a partida. Já o lateral direito, Guilherme Varela, regularizado junto à CBF, só pode ser registrado na Libertadores na próxima fase, caso o Flamengo avance. A possível equipe são, vamos ver aqui, Santos no gol, Léo Pereira como zagueiro e Davi Luiz, Rodinei e Felipe Luiz na lateral. Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro no meio campo. E fechando o Lozanga aqui, Arrascaeta como um meia ofensivo. E no ataque, Pedro e Gabigol. Essa é a equipe do Flamengo. Quem está fora, Bruno Henrique e Rodrigo Caio, entregues ao departamento médico e pendurados, Davi Luiz. Vamos agora falar do Corinthians de Vitor Pereira. Se, por um lado, não poderá contar com o Maicon, que se machucou no jogo de ida, por outro lado, o timão será reforçado nesta noite no Maracanã. Recuperados da lesão, Renato Augusto e William estão relacionados e podem começar o jogo como titulares. Como virou rotina desde a chegada de Vitor Pereira ao clube, o Corinthians tem dúvidas na escalação, na zaga. Eu também, olha só, deixei uma adenda aqui, que esses portugueses aí que não confirmam a escalação, não tem um time titular, é bastante complicado aí. O time não sabe qual que vai ser titular, o que vai jogar e tudo assim. Você pensa que todos vão ser titular, mas você não dá uma segurança para o time para saber quem vai ser titular. Então, eu acho que é uma questão bastante complexa. Você tem que ter um time titular e um time reserva. É isso aí. É igual o time do Flamengo. Tem o time 1 e o time 2 para você criar laços entre os jogadores para eles poderem desempenhar um papel muito melhor. E aqui, olha, na zaga, Bruno Mendes foi poupado contra o Havaí e pode reaparecer na equipe. O mesmo vale para Duqueiroz no meio campo no ataque e Yuri Alberto deve ganhar nova chance, mesmo que os seus companheiros são incertos. Improvável que o Willian e Roger Guedes sejam escalados juntos. Desfalque no sábado contra o Havaí. O meio atacante, Aderson, voltou a ficar disponível. Provável escalação, Cássio no gol, Fagner, Bruno Mendes, Balbuena e Fabrício Santos. Cantijo ou Falso Vera, Duqueiroz e Renato Augusto. Gustavo Mosquito, o Willian ou Roger Guedes e Yuri Alberto. Quem está de fora? Maicon, fratura no dedo do pé. Paulinho, em recuperação de cirurgia do joelho. Ramiro e Matheus, não inscritos na Libertadores. E pendurados, ninguém. Agora vamos ver aqui a arbitragem. O árbitro é Esteban Ostoquia, Uruguai. Assistente, um, Ricardo Trindade. Quarto árbitro, Carlos Barreiro. E árbitro de vídeo, Leodan Gonzalez, Uruguai. É isso aí. E vamos aqui para uma curiosidade desse jogo. É que de 1918 a 2022, foram 141 confrontos com 30 empates, 59 vitórias e 224 gols do Flamengo. E 54 vitórias, 212 gols e do Corinthians. É isso aí. Flamengo e o Corinthians se enfrentou hoje à noite. E é um jogo bastante importante para o Flamengo para garantir a boa fase e passar para a semifinal da Libertadores. O Flamengo vai enfrentar esse Corinthians aí, vai ganhar do Corinthians. Vamos fazer a festa aí que o Flamengo vai conseguir ganhar desse Corinthians. O Flamengo que está mostrando que está numa boa fase e vai confirmar essa boa fase tanto na Libertadores e também vai enfrentar lá no próximo jogo aí o time do Atlético Paranense e vai ganhar também do Atlético Paranense. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo essa noite vai passar pelo Corinthians e vai conseguir a vitória nesse jogo aí? Vai conseguir uma vitória de pelo menos uns dois gols igual foi lá na Neokímica Arana ou vai ser sete igual foi contra o Tolima? Pelo menos cinco gols aí para mostrar a boa fase do Flamengo. Para mostrar a qualidade desse elenco aí que cada dia mais está sendo reforçado podendo levar até o nome de seleção. Eu vi aí que pode ser considerado o PSG da América mas é isso aí. O PSG, mas nós temos um projeto esportivo que é vencer a Libertadores, vencer o Campeonato Brasileiro e vencer a Copa do Brasil. Então é isso, gente. Se você não se inscreveu, se inscreve aí no meu canal. Muito obrigado, porque para a gente poder chegar a mil, dois mil, três mil, um milhão de inscritos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um forte abraço. Deixa sua curtida aí, porque é muito importante. Falou e até mais. Vídeo novo diário aqui para vocês. Beleza. Beleza.